Oi, boa noite, não quero me identificar, eu queria fazer uma denúncia sobre o que está acontecendo Vamos lá, meu amigo, pode falar, você tem apenas dois minutos pra falar Você quer passar com o que quer falar com o presidente? Estamos ao vivo aqui da rádio Turubigo Turu Vamos lá, galera, ele tá aqui ao vivo, agora ele não quer se identificar, qual o seu problema, meu amigo, vamos lá Eu queria falar que eu sou casada há 10 anos e isso nunca aconteceu em 10 anos Minha esposa, ela tá fazendo janta, tipo, já é meia-noite E se eu fosse pedir pra ela fazer janta, pra mim isso nunca ia acontecer E ela tá fazendo janta e você pode mostrar ali, repórter, por favor, olha lá que ela tá fazendo É, galera, realmente isso aí não tem perdão A mulher tá cozinhando 10 horas da noite pra outras pessoas e não faz pro marido Bolsonaro Olha só, vou falar aqui Esse casal não é problema meu Se eles estão brigando, eles que se acham, tá me entendendo? É o cara que eles se foda, vai cuidar da sua vida Puta, que barulho, meu amigo, sai daqui Hoje mais cedo o casal se briga por causa de comida Mulher está fazendo comida depois da minha noite e marido fica chateado porque ele não ganha essa comida enquanto ele está em casa E aí, filha, como que você tá se sentindo hoje? Hã? Hã? Feliz, né? Comprou maquiagem, comprou tudo E também compramos sandalinha e telizinho novo Caramba, hein? Bom dia, gente, levantamos cedinho todo mundo Olha que belezinha, todo mundo papando Minha esposa tá aqui Já amanheceu tirando foto no espelho E você vai fazer o quê? Oi, galera, tá todo mundo mandando mensagem pra mim Eu sempre quero fazer minha sobrancelha Mas você tá tão feio assim Vai ter feito um procedimento top, né? Feito esse bagulho no meu pé, mano Precisava Precisava, hein? Uma raspagem, né? Depois eu vou postar um monte de depois Nossa senhora, eu sou supeço Você tinha feito isso há 20 anos atrás Como melhorou, né? Melhorou Melhorou muito Agora a gente vai almoçar O que você pediu? Bife Hã? Bife e salada Eu pedi macarrona Porque hoje eu sou italiano Que beleza Rapaziadinha, eu e Tequim tava na missão, né, Teco? Não Bagulho da hora Damos um maior rolezão com a mobiletona Mano, que mobilete top, molecada Na moral, mano Acabamos de gravar alguns vídeos com ela Vocês vão curtir demais Beleza? Vai saindo na semana que vem pra vocês já Mobiletinha do caramba, hein, mano Porreto Porreto, viado Pensa numa mobilete forte, velho Ah, moleque Tá aqui na graminha Eu tô postando uma foto agorinha Que daqui a pouco você já pode curtir aí Demorou? Deixa o like Galerinha, aproveitei hoje Fui buscar uma peita da Nike Que é lançamento, moleque Olha isso aqui, Teco Não, olha essa peita Nossa, bonitinho Tipo, não é sempre que você vai comprar uma peita dessa Olha o preço do bagulho Olha Vê se é loucura ou não Não, mas é Eu só tenho uma, né, vida? É só essa Não tenho outra Não vou comprar outra E também aproveitei Pra comprar Esse lançamento É, lançou esses dias já, né? Mas é lançamento da Nike Air Force, Teco Olha esse Air Force, moleque Bonitinho Bonitinho Você tá economizando, parceiro Olha esse Ele brilha, mano Nervoso, mano Tô feliz, hein Queria, mano Guardei uma grana Esperei Vou comprar o kit, moleque Que é esse tênis aqui, ó Com essa peita aqui pra sair E aquela caça que eu tava Que eu tava hoje Nossa Você é louco, moleque Abalando geral Tchau Tchau